ALMA GÊMEA CAPÍTULO 60 Débora diz a Cristina que Serena precisa saber que ela está grávida, pois quando souber que ela terá um filho do Rafael, sairá definitivamente do caminho dela. Rindo muito, Cristina diz que pensou nisso e fará questão de dar a notícia para Serena. Débora adora isso. Cristina diz que quer ver a expressão de Serena quando disser que espera um filho do Rafael. Julián conta para Agnes que Serena viu uma rosa coberta de sangue quando estava hipnotizada. Sabina diz que Julián não faz muitas perguntas antes de iniciar o tratamento. Agnes diz a Julián que um dia antes de Luna morrer, ela recebeu rosas brancas do Rafael e feriu o dedo com o espinho. Adelaide diz que então a Serena se lembrou da vida da Luna. Agnes segue resistindo e diz que pode ter sido uma coincidência e o Rafael pode ter contado isso para Serena. Agnes sai de casa nervosa e diz a Ciro que sua mãe trouxe aquele médico e Sabina em casa e todos estão dispostos a provar que Serena pode se lembrar da vida como Luna. Ciro diz a Agnes que a mãe dela crê que Serena é Luna. Agnes diz que não acredita nisso, mas o médico disse que Serena se lembrou de uma rosa com sangue. Todos da pensão e são do lado de fora. O advogado diz a Divina que ela cometeu uma ilegalidade e devorou o contrato de compra e venda e vai chamar a polícia. Todos dizem que não viram contrato nenhum de compra e venda da pensão. Divina se acalma dentro de casa. Olivia elogia a atitude de Dona Divina. Olivia chama seus funcionários para irem trabalhar no restaurante. A Laur diz que é melhor eles comemorarem. Teresinha pede para todos jantarem ali. Dalila vai para o quarto. Roberval diz a Lebre que deu tudo certo e a mãe dela encolheu o contrato. Dalila diz a Roberval que acha que Raul tem algo a ver com tudo isso. Dalila pergunta a Roberval se gosta mesmo do seu filho. Ele diz que sente como se fosse seu filho e pergunta se pode sentir. Ele toca na barriga dela e ouve a criança se mexendo. Dalila fica feliz. Ela agradece a ele por gostar do seu filho e ter interesse nele. Serena está impressionada por Divina ter mentido para o advogado. Hélio diz que a mentira foi por boa causa para salvar a casa. Serena diz a Hélio que lembrou de muita coisa e viu uma rosa branca com sangue e sentiu uma angústia. Mas depois, paz. Porque está chegando cada vez mais perto do seu coração. Vera e Eduardo se beijam em plena luz do dia fora de casa. Vera diz que eles não podem fazer isso. Eduardo diz que terá que passar toda a sua vida acorrentado a uma doente. Vera diz que a vida é assim. E eles não escolhem o fardo que vão carregar. Vera entra em casa e vê a Alexandra chorando. A Alexandra diz que viu ela beijando seu marido e ela está se aproveitando por ela ser doente. Vera promete que não acontecerá isso de novo. A Alexandra diz que ela sempre foi sua inimiga desde o começo. Nair diz que acha que ela e a Alexandra vão ter que se mudar do apartamento. A Alexandra diz que não vai embora sim e deixa a Vera e Eduardo se encontrando pelas suas costas. Alexandra diz a Vera que acaba com ela se ela continuar correndo atrás do seu marido. Jorge dá um pato para Mirna. Mirna diz que é um pato para se casar com a Duralice. Mirna dá um beijo na bochecha do Jorge. Crispim chega ali e encontra Jorge em casa com Mirna. Mirna mostra o pato que Jorge trouxe. Seu Rodrigues diz a Kátia que está com saudades dela e queria visitá-la. Kátia aceita recebê-lo mesmo que ele não queira se casar com ela. Gomesindo trabalha no restaurante. Mirna nota ele alegre. Ele diz que está apaixonado e pergunta qual mulher não cairia aos seus pés. Mirna diz que não cairia nos pés dele. Felipe chega ali. Felipe suspeita que o amor de Gomesindo seja nina. Mas ele diz que não tem interesse por essa franguinha. Gomesindo diz que está apaixonado por uma moça mais velha. Crispim indóida e pergunta por que Jorge trouxe presente para sua irmã. Jorge diz a Crispim que trouxe um presente para Mirna pensando nele. E trouxe o pato para casar com a pata de Mirna. Porque quando a pata tiver ovos ele poderá vender. Crispim entende e abraça o Jorge. Mirna fica aliviada. Kátia vai à vizinhança na casa do pai ver sua filha. Kátia diz ao pai que precisa de um conselho. E é coisa de mulher. E gostaria de falar com Serena. Elias diz que ela mora na pensão e vai chamá-la. Cristina pede a Rafael para comemorarem a boa notícia. E quer espalhar para o mundo todo o que está grávida dele. Ela pede que ele a leve para jantar. Mirela fica chocada ao saber por Felipe que Cristina está esperando um filho do Rafael. Felipe diz que fica feliz que vai ter um irmão. Mas Serena vai ficar triste quando souber. Mirela pede que Felipe conte isso para Serena. Antes que ela saiba por outra pessoa. O advogado de Raul diz que a dona divina comeu o contrato na sua frente. Raul fica espantado. O advogado diz que Olivia também estava lá. Raul diz que não pode deixar seu nome aparecer nessa história. Porque Dalila está esperando um filho seu. E se souber que ele está querendo despejar o povo da pensão. Ela pode armar um escândalo. Kátia diz a Serena que quer falar com ela. Porque ela foi a única pessoa além do seu pai. Que demonstrou um sentimento por ela. Quando lhe deu aquele abraço. Serena entende. Kátia diz que está sofrendo muito. E um homem mais velho lhe propôs casamento. Mas quando soube que ela tinha uma filha. Se negou a se casar com ela. Kátia diz que Ritinha é sua filha. Serena acha uma bênção. Kátia diz a Serena que Rodrigues não aceita. Que ela tem uma filha sendo solteira. Serena pergunta que diferença faz. Pois uma criança sempre é bem-vinda. E precisa ter amor. Kátia diz que não é assim que os homens pensam. Serena se espanta cada vez mais com o pessoal da cidade. Kátia diz que apesar de Rodrigues não querer se casar com ela. Ele a ameaça. E se sente humilhada por ele. Serena diz a Kátia que o mais importante é que ela não perca a dignidade. Nunca. Serena diz que às vezes é preciso seguir em frente. Porque se o passado é doloroso. Vale a pena enfrentar o futuro. Já à noite. Na vila. Oswaldo diz a Divina que hoje não vai jantar. E vai cobrir ela de beijos. Ofélia se espanta ao vê-los agarrados. Abílio diz a Divina que ela foi maravilhosa. Quando engoliu o contrato. Hélio diz que essa história ainda não acabou. E deve ter uma cópia do contrato. Oswaldo diz que amanhã vão procurar o dono da casa. Para saber para quem ele vendeu. Jorge chega no restaurante. Ele diz que estava na plantação de tomates. Olívia não acredita. E diz que se ele chegar atrasado de novo. Irá para o olho da rua. Jorge diz que conheceu uma jovem. E por isso chegou atrasado. Olívia se espanta. Por todos os homens amarem ficar atrás de um rabo de saia. Vitório ri. E diz a Olívia que acha que ela fez as pazes com sua mãe. Olívia diz que Divina é sua chama de separada. Vitório diz a Olívia que sempre é bom. Ela se dar bem com a futura sogra. Ele diz que vê o brilho nos olhos dela. Quando se aproxima. E a boca dela faz beicinho para ele beijá-la. Vitório diz que a voz dela fica mais doce. E fica com a vontade de beijá-la. Olívia ri. E cai nos braços do seu príncipe amado. Carlito vê os dois se beijando. Cátia vai ao restaurante de Olívia. E diz agomecendo que gostaria que ele fosse visitá-la hoje. Depois que sair do restaurante. A safada dá em cima do inexperiente. Gomesindo diz que é hoje que deixa de ser virgem. Donzelo. Jorge ri dele. Ele diz que hoje vai descobrir as delícias do amor. Alá ou ri. Nina só observa. Felipe diz a Mirella que vai ter que ser muito corajoso para falar com a Serena. E vai ser uma grande decepção. Dalila se troca. Roberval pergunta se ela vai jantar. Dalila diz que perdeu o apetite. Só de pensar que o Raul pode ter comprado a casa da pensão para despejá-los. Ele pergunta se ela ainda pensa tanto no Raul. Dalila diz que não se conforma. Ele diz que também perdeu o apetite. Dalila vê a silhueta do cara pela toalha. E aos poucos vai se interessando por ele e sentindo atração. Adelaide diz a Julián e Sabina que o jantar será servido logo logo. Julián diz a Agnes que estava lendo um estudo de casos de vidas passadas. ocorridas na Índia. E lá existe uma sociedade que pesquisam esses fenômenos espirituais. Agnes pergunta ao doutor se realmente acha que conseguirá alguma evidência que Serena foi sua filha. Julián diz que se Serena realmente foi aluna, descobrirá. Agnes diz que quer acompanhar cada passo desse tratamento. Adelaide acende uma esperança de que a filha está cedendo aos poucos. Agnes diz que se Serena for aluna que voltou, mudará com ela e será obrigada a mudar de atitude. Tudo aquilo que acredita. Agnes diz que se Serena for aluna, moverá céus, mar e terra para fazer com que Serena seja feliz. Adelaide sorri. Nair diz a Vera que vai dormir. E Alexandre adormeceu e acha que hoje poderá descansar. Vera diz que lamenta tanto que Alexandre tenha lhe visto beijando Eduardo. Nair diz que não deve criticar por ser enfermeira, mas acha que eles agiram mal. Vera diz que apesar de gostar do Eduardo, quer ajudar a Alexandra e queria que ela fizesse um tratamento com esse médico que chegou na cidade. Nair sai para descansar. Vera vai ler um livro. Alexandra aparece ali como um fantasma com uma faca apontada para Vera. Gumercindo pede a Olivia para sair mais cedo do restaurante. Ela permite, mas pede que ele não se acostume. Nina pergunta se Gumer vai se encontrar com a mulher mais velha. Ele diz que hoje é o grande dia. Cristina e Rafael chegam no restaurante. Cristina pede um champanhe. Ela revela a Olivia que está grávida de Rafael. Olivia se chateia. Felipe bate na pensão e pede a Hélio para falar com Serena. Gumercindo vai à casa de Kátia. Ela pede que ele tire o casaco. Muito nervoso, ele começa a tirar. Ela ajuda ele a tirar a camisa. Gumercindo, deita em cima de Kátia e quase sufoca ela. Ele pede perdão e diz que vai aprender. Olivia diz a Cristina que ela deu o golpe direitinho e só engravidou para se casar com Rafael. E é muito feio ter filho para prender homem. Olivia diz a Cristina que ela não vai sair dali, até escutar tudo que ela tem a dizer. Felipe e Mirella vão ao quarto de Serena. Felipe diz a Serena que a Cristina está grávida do seu pai. Serena fica surpresa e diz. Um filho do Rafael? Um filho? Serena chora ao saber de tudo. Mirella pede que ela não chore. Serena diz que o Rafael achou que ela estava beijando o outro. E mesmo sendo inocente, ele brigou com ela. E agora, porque ele é homem, acha que pode fazer um filho em outra mulher. Felipe diz que também acha que seu pai está errado. Serena não entende o motivo deles naquela cidade. Serena diz que quer falar com Rafael. Felipe diz que talvez não seja bom agora. Ela diz que quer falar com Rafael agora mesmo. Cristina pergunta a Olivia se está com inveja, porque ela vai se casar com Rafael e ficar rica. Enquanto ela continuará naquele restaurantezinho de quinta, com cabelo cheio de gordura. Olivia pergunta se ela não sente vergonha de usar uma gravidez para garantir o casamento com Rafael. Cristina diz que aconteceu e está contente. Olivia diz que se existe justiça neste mundo, ela ainda se arrependerá e lamenta pela criança que terá uma mãe como ela. Cristina tenta bater em Olivia, mas ela segura a mão da Cristina e pede que ela bata nela, que faça isso. Pois talvez a máscara dela finalmente caia. Cristina sai dali irritada. Mas antes diz a Olivia que ninguém lhe desafia e fará de tudo para ela perder aquele restaurante e tudo o que tem. Vera toma um susto ao ver a Alexandra prestes a assassiná-la a facadas. Alexandra dá facadas no sofá. Alexandra diz, vou acabar com você. Você beijou meu marido, não beijou? Beijou meu marido? Eu vou te deixar feia, muito feia. Naí chega ali e tira a faca das mãos de Alexandra. Vera fica assustada. Alexandra diz que queria machucar a Vera e deixar uma cicatriz grande nessa pele branquinha dela, porque se ela ficar feia, o Eduardo não vai mais gostar dela. Vera chora. Alexandra diz que os homens estão atrás da beleza. E era linda e agora é feia. Seu cabelo é feio e quando olha para o espelho, não gosta de si mesma. Alexandra diz a Vera que queria deixar ela feia, por o Eduardo ter pena dela, igual sente dela. Alexandra chora. Naí pede perdão e diz que não sabia que Alexandra estava acordada. Vera chora. Cristina volta para a mesa. Rafael diz que ela demorou no toalete. Cristina diz que estava conversando com Olivia. Cristina pede que ela tome champanhe com eles. Olivia agradece e pede que Cristina aproveite, já que conseguiu o que queria. Gomesindo, ainda garoto, está morrendo de vontade de fazer amor com Kátia e sobe em cima dela. Mal ele nem sabe fazer as coisas direito. Rodrigo chega ali. Felipe pede que Serena espere até amanhã para falar com seu pai. Serena diz que Rafael amagoou demais e precisa falar com ele agora. Serena vai na rua. Serena decide ir para a rua. Hélio decide acompanhá-la. Felipe diz que vai com eles dois. Na cozinha do restaurante, Teresinha se irrita por ter que servir às mesas também. Jorge diz que ali todo mundo faz de tudo. E como Gomesindo saiu, Teresinha terá que substituí-lo. A Laúr diz a Teresinha que ela só sabe reclamar. E isso é falta daquilo lá, de homem. Ela se zanga. Carlito encara Vitório e diz que está de olho nele. E em Olivia também. Carlito diz que não vai sair daquela cozinha. Ele diz à mãe que quando eles chegarem em casa, vai ter uma conversa séria com ela. Enquanto isso, no sítio, Mirna acha lindo o Doralice com o pato. Bernardo diz que os dois patos combinam. Mirna diz que o Jorge teve muita bondade de trazer um pato para casar com a Doralice. Crispim diz que o Jorge pensou nele. E ele é seu amigo. E não se importa com Mirna. Mirna diz a Crispim que ele pode dormir com o pato. E ela com Doralice. Mirna diz que precisa fazer o casaório de verdade. Crispim diz que até parece que ela vai se casar também. Mirna diz que não pensa mais em arrumar macho. Rodrigues surta. E pergunta a Cátia se não tem vergonha de estar quase dando para aquele fedelho. Que nem saiu das fraldas. Ele diz que não é fedelho. Cátia diz a Rodrigues que Gomesindo a trata com muito mais respeito que ele. Rodrigues diz que quer que ela saia do seu apartamento amanhã mesmo. Cátia pisando velho, coroca. E diz que está farta dele. E dos comentários dele. Cátia diz que pode ter seus defeitos. Mas não é uma qualquer. Ele diz que ela não vale nada. Rodrigues pede que Gomesindo saia dali. E dá um soco no moleque. Hélio e Felipe chegam na casa do Rafael com Serena. Serena diz que fazia tempo que não entrava naquela casa. E sente como se fosse a sua casa. Felipe diz que vai ver se seu pai está lá em cima. Débora diz que Rafael saiu. E foi comemorar com a Cristina a gravidez dela. Débora diz a Felipe que ele não devia ter trazido Serena ali. Serena diz que veio falar com Rafael, dono da casa. Débora diz que Rafael vai se casar com sua filha, que é uma mulher do mesmo nível social dele. E uma dama. E não uma selvagem como ela. Hélio pede que a debônia não ofenda Serena. Débora diz a Serena que ela não tem mais nada para dizer para o Rafael. E pede que ela tenha vergonha e não volte a pisar naquela casa. Felipe diz que aquela casa também é sua. E Serena pode ficar. Serena diz que não veio ali para ser humilhada. Ela diz que não vai desistir de falar com Rafael. Serena e Hélio saem dali. Gomesindo quase bate em Rodrigues. Mas Kátia impede. Vera chega ali e diz que ouviu os gritos e quer ajudar. Duas inquilinas chegam ali e dizem que Kátia não vale nada. Kátia pede que Gomesindo vá embora. Ele veste a camisa e sai. Rodrigues diz a Kátia que amanhã eles conversarão no clube. Vera diz a Kátia que não são amigas, mas trabalham juntas no clube. Kátia diz que quis dar uma lição no Rodrigues, porque não suporta mais e estará à disposição dele. Kátia diz que armou esse escândalo para o Rodrigues nunca mais procurá-la. Kátia diz que a vida é muito sedutora para uma moça pobre e bem feita de corpo. E aparece um homem que traz presentes, aluga apartamento ou paga vestidos. E eles esquecem dos sonhos. Kátia diz que sabe que Rodrigues nunca mais vai procurá-la. Vera pergunta a Kátia qual o maior sonho dela. Kátia diz que ter sua filha ao seu lado e dar uma vida melhor a ela. Vida essa que nunca pôde ter. Vera elogia a moça. Serena e Hélio estão voltando para a pensão. Serena vê Rafael e Cristina saindo do carro juntos e indo para a casa de Agnes. Cristina diz a Rafael que foi uma noite maravilhosa e está feliz demais com esse filho. Ela pede um beijo dele. Rafael beija Cristina. Serena chora e sofre ao ver os dois felizes se beijando. Tchau. 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 Tchau.